É o NSX, c******o! Nossa Senhora, véi! É nada! Nossa! Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu, o Dami Brasil, tetraplástico mais sexy do Brasil, vim aqui pedir para vocês uma ajuda de verdade. Para todo mundo que gostar de mim, gosta do meu trabalho, gosta de ver os outros crescer, eu peço que vocês vão no primeiro link na descrição, tem um vídeo de uma campanha que eu fiz para o LX, sim, uma das maiores do Brasil. Eu fiz uma campanha para eles falando sobre carro, e eu gostaria muito que vocês entrassem no link, deixassem o like e comentassem que veio pela Dami Brasil. Por favor, quebra essa para mim, para o aleijadinho mais sexy do Brasil, só me ajudar demais, de verdade. Agora, bora para o vídeo. O originalzinho, né, meu? Ah, nem é. Não, tá original mesmo, cara, sério. Caralho, velho. Sofrou o escapamento, velho. É, tá ligado, né, mano? E essa turbina? É. 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 O que a polícia não fez desse jeito, já era, velho. Aquele é o DS-1, aí já tá na terceira geração agora. Esse, um foda é desse, bambu. Um foda é um tesão. Foda-tutum. 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 Foda. A CIDADE NO BRASIL O nome do carro é Interlagos Tá escrito Interlagos na frente do carro e eu não tô nem zoando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filma, filma Japa Pelo amor de Deus Filma ele Japa Não, é sem limites É o menino das placas Tatu Fala meu amor Te atrapalhei Onde a galera pega as fotos? Manda foto aqui embaixo Lê aqui no GC Carros que odiamos amar Zopa fotografias Rob A, Spook Rafa do Celta Rob não, Rob não Faz um risco aqui no Rob Pera aí, presta atenção hein Isso Isso com o Rob Ah, o cara disse que eu tomo a cara Essa BMW Série 5 Coisa mais linda Muito bem montada E com ronco que vocês vão ver agora Inigualável Só que ele não esperava que Bem na hora que ele fosse mostrar o ronco Vire uma viatura de frente com ele Comenta lá em baixo o que você faria Nossa Na moral, o cara A alma dele foi pra pilha e tudo e voltou Fala Eu gelei na hora que eu virei a câmera Eu teria desligado o carro É? Fez carro no neutro Não, desligado mesmo Nem no neutro Só pra não fazer um barulho Ele tá louco Caralho, mais estiloso ó Tirou até de óculos em escuro Ah, tá ligado, é Versace Fala o cabeção nele também Beleza Curto o cabeção não Mano, eu não tenho coordenação motora Peraí Eu não tenho coordenação motora Peraí O carro, mano, o carro dela é da hora, mano Escapamento Ah, nem que cheiro Morro a três É, moleque, fica meio assim É, já vem lá de baixo E a coisa assim, ah É, já vem lá de baixo, nao É isso aí, cara! Agora alguém me explica Desde quando a Avenida Europa virou Autódromo de Interlagos Olha a velocidade que esse cara tava, rapaziada Ó, mas fica aqui minha dica Quem quiser, Autódromo de Interlagos Treino racha toda quinta-feira Tem também os Track Day, tem Track Night Tem Aldeia da Serra, tem bastante lugar Saudável e seguro pra gente acelerar Mas querendo ou não, é muito bom Poder ouvir um ronco de um carrão desse Ó, ó, ó o carro que tá vindo Olha o carro É o NSX, caralho Caralho É o cachorro, velho O cachorro vai voar, hein Caralho, cachorro tá vindo A galera vai colar no... Boa, pistão, boa Sabe... Eu sou bom o Dakar Lindo, tá? Bom cachorro aí Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa Eu te doam, Zanzo! Ah, puzão O que? A3i, porque de RS3 Nú? O que é que tá frio lá em cima? Os senhores aí são muito irresponsáveis, ninguém veio trabalhar no vídeo Domingo ninguém veio trabalhar Você perdeu a hora e ficou dominado Desculpa aí patrão Bora agora velho A3i, por favor Caramba, a Dodge Ram é uma Ranger Olha Rapaziada, comenta aí Qual dessas duas caminhonetes vocês teriam A Ranger ou a Dodge Ram Eu vou na Dodge Ram Essa é a Scalade, não é? Nossa, achei feio demais Parece uma caixa de sapato Olha essa cena, meu guri Mercedes-Benz GTR AMG 4.0 V8 Rapaziada, esse carro que está avaliado em quase 2 milhões de reais Utiliza aquele clássico motor V8 Hoje em dia o supercarro sempre usa ou V10 ou V12 E a gente tem um clássico V8 em um supercarro Isso é muito legal da Mercedes manter O carro é turbo, não é aspirado Senão o Ronk ia ficar melhor ainda Mas já é um tesão de qualquer jeito Como vocês vão ver ele acelerando agora Esse carro, rapaziada Tem 585 cavalos e 71 quilos de torque É muita, muita força Um câmbio automático Dupla embreagem de 7 marchas E querendo ou não, rapaziada O 0 a 100 em 3.6 segundos E 318 km por hora de velocidade máxima Isso sem tirar o limitador Se tirar o limitador aí, esquece Nossa senhora, véi Não é nada Nossa senhora, véi Ó, rapaziada Eu queria até deixar aqui meu agradecimento Para a galera Quero deixar aqui para todo mundo Quer dizer, para quem não sabe A minha inspiração Uma das minhas melhores inspirações Turbo Curitiba, né CWB Eu vou deixar lá na descrição o canal dele Ele voltou a postar vídeo Acho que eu assisti o vídeo dele hoje Não sei quando que ele postou Mano, o conteúdo dele é muito bom É igualzinho a Avenida Europa Só que ele grava lá em Curitiba É muito legal, velho Então vou deixar lá Para vocês que gostam do conteúdo Ver um conteúdo diferente Mano, o conteúdo dele é muito da hora É muito da hora E ele posta mais zoeira Do que a gente ainda Porque ele tem mais culhão Eu ainda posto esses negócios mais de boa Ele posta borrachão Drift na rua Escaralha pato Mano, deve Sei lá O cuidado para ter com esses carros aí Deve ser o dobro, tá ligado Eu só sairia de domingo Tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Não, tá ligado? Tá ligado? É o tempo do dia a dia, a cruz da rada. Estava esperando me enxergar, pô. Opa! 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 Vamos lá. Mano, parece uma cápsula de café. Vamos lá. 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 Bom dia. Vamos lá. 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 Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.